Com você, nenê, faço um negócio com meu coração Eu tô de graça, não quero custão, leva aquecer Com você, nenê, eu quero ver a vida como é O seu amor eu acho que tá perto, e o que é meu Vou sonhar, sentir o mundo mais feliz Quero ver a voz do coração que diz Com você, nenê, a minha vida se completará Tudo bonito para nós virá, queira-me bem O seu amor eu acho que tá perto, e o que é meu Vou sonhar, sentir o mundo mais feliz Quero ver a voz do coração que diz Com você, nenê, a minha vida se completará Tudo bonito para nós virá, queira-me bem Com você, nenê, eu quero ver a vida como é